É impressionante, a cada comentário que eu recebo, cada mensagem que eu recebo no meu Instagram, no meu Facebook, aqui mesmo, na plataforma, realmente é assim, chega a ser, sinceramente, chega a ser assustador. A pergunta que me veio esses dias é assim, mestre, é normal o professor, quando estiver fazendo uma lutinha, uma sombra de luta, dentro do âmbito da academia, com seus alunos, ele bater com força, bater para machucar, bater para se impor. Vamos bater um papo sobre isso nesse vídeo de hoje aqui, que tem, eu estou com algumas coisas na cabeça e vamos ver se eu consigo desenvolver aqui junto com você. Existe uma tradição, que eu não gosto muito dessa palavra, algo tradicional, existe uma forma de pensar de alguns professores, mestres e até mesmo treinadores, alunos, professores, enfim, que é aquela questão de ser desafiado, acha que é desafiado. Ou seja, o professor está lá na academia, está no seu papel funcional, de dar aula, de ensinar, enfim, naquela figura de mestre, de professor, de entre aspas, com todas as aspas do mundo superior, tecnicamente falando e por aí vai. E aí, eventualmente, chegam aqueles malandros, aquelas pessoas que só querem arrumar confusão, invadem a academia do professor para desafiar o professor e querer mostrar quem é melhor. Isso é muito comum em artes marciais, em algumas artes marciais, que eu não vou falar o nome agora, mas principalmente foi muito difundido isso na década de 90, de 80, de 90 ali, com algumas academias de artes marciais que eram realmente invadidas por membros de outras academias para desafiar e demonstrar ali, fazer uma competição, uma briga, sei lá, algum desafio esdrúxulo ali, sem o menor sentido, para mostrar a autoridade, quem manda mais, quem é melhor, aquelas coisas todas. Na verdade, nada mais é do que alimentar o ego, né? E aí, isso veio de tempos para cá, ainda enraizando dentro da cabeça de algumas pessoas. Então, é comum você ver mestres, por exemplo, chegando lá, faz uma sombrinha com os seus alunos, faz uma lotinha com os seus alunos, o clima começa a esquentar um pouquinho, a adrenalina começa a subir, e aí o professor lança-lhe o sapeca-ia-ia, que eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui, eu tenho que usar eufemismo, né, aqui na nossa plataforma, senão eu posso correr o risco de ser punido, então eu tenho que tomar cuidado, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem natural para você entender o que eu estou querendo passar com essa mensagem. Então, vai lá o professor e saca o sapeca-ia-ia no seu aluno, e demonstrando que quem manda ali é o professor, quem é o melhor ali é o professor. O que eu acho a respeito disso? Tem que ter que suspirar. Eu não vou editar esse vídeo, esse vídeo ele está publicado grosso, né, tipo, bruto, né, não vou editar, não vou cortar, não vou fazer nada, para você sentir e ver, né, o meu sentimento com relação a isso, que é algo que eu abobino assim, sem, enfim, sem palavras. Então, assim, o que eu penso a respeito, tá, o que que eu faço na minha academia, o que que eu penso, não é uma regra mundial, até onde eu sei não tem nenhum regimento sobre isso, não tem nenhuma documentação oficial do Q1, ou seja, lá de onde for sobre isso, é uma conduta, é uma conduta minha, tá. Então, quando a gente está dando aula, a gente está ali para instruir, para ajudar, para ensinar. E o aluno que entra na academia, ele também precisa ter essa mentalidade. A mentalidade do aluno não é ser melhor do que o coleguinha, a mentalidade que o aluno deve ter é ser melhor do que ele mesmo, dia após dia. Então, se ele sair da minha aula com um aprendizado, com uma evolução, no mínimo, eu já estou feliz. Missão cumprida, esse é o meu papel. O que eu não posso é estimular uma competição entre membros do mesmo grupo, porque não tem como eu comparar os incomparáveis. Cada pessoa tem a sua individualidade. Eu já falei sobre isso aqui no canal, inclusive, como critério de avaliação para exame de faixa. Não tem como comparar um faixa azul com outro faixa azul. São pessoas diferentes. Tem casos que um faixa azul vai ter condição de fazer uma coisa, talvez por questões de idade, de envergadura, de alongamento, e por aí vai. E outro não tem a condição física de fazer isso. E a gente tem que respeitar, e não é tirar sarro da situação. Isso também é outra coisa que me enoja, ver pessoas tirando sarro, rindo, porque a pessoa errou o exercício. Uma coisa é você brincar de uma forma sutil, natural, aquela coisa mais descontraída para você botar o clima bem favorável dentro do âmbito da academia. Isso é uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa de vocês fazerem. E não algo que você vá lá sabendo que vai ser humilhado pelo professor, que se pedir para fazer uma sombrinha de luta com o professor, ele vai te espancar, vai te fazer o sapé caiaia. Esse sentimento não pode ter. O aluno tem que ir para a academia com o sentimento de segurança, de confiança. Mas, da mesma forma, ele tem que ter esse sentimento de humildade, de que ninguém é o melhor do que ninguém, que não vai chegar lá desafiando o planeta inteiro para mostrar quem é melhor. Não é assim que funciona. Quanto mais a gente aprende arte marcial, mais a gente percebe que estimular a violência é uma idiotice. Não se faz isso. A gente tem que estimular o autocontrole, que é justamente ao contrário de você estimular uma violência. É muito comum as pessoas até entram em contato comigo, pais de crianças, e falam mestre, eu estou querendo colocar o meu filho para fazer um treinamento de artes marciais, mas eu tenho medo, porque ele já é meio violento. E aí ele vai ficar mais violento ainda. Não, é o contrário. É o contrário. Quanto mais, claro, que depende de cada professor. Você tem que achar um professor que seja coerente, condizente, enfim, que ele fale a língua das artes marciais. Entregue esse conteúdo para os seus alunos, que é estimular companheirismo, estimular o espírito de grupo, estimular um querendo ensinar o outro, mas aprender também da mesma forma. Ali, aquela amizade, aquele ciclo gostoso de relacionamento, e todo mundo vai para lá com o mesmo objetivo, que é aprender, que é extravasar. Em alguns casos, os alunos vão para a academia após uma carga de trabalho. As aulas, até onde eu sei, a maioria das aulas é noturna. Então, o pessoal sai do trabalho, quem trabalha, obviamente, e vai para a academia. Às vezes, discutiu com o chefe, se estressou com um colega de equipe, ou uma meta que não foi atingida e está sendo cobrada por isso, ou levou alguma chamada porque fez alguma coisa errada. Enfim, diversos são os cenários em que a pessoa está ali estressada. E, em alguns casos, eu peço para os meus alunos sempre me avisarem. Ah, mestre, hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Me avisar quando vai e quando não vai. E, às vezes, já acontece de alunos falando, pô, mestre, eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou com a cabeça a mil, porque aconteceram um monte de coisas hoje no meu trabalho e hoje eu não estou com a cabeça para treinar. Esse é o momento que você deve treinar. Esse sentimento que você deve ter. Se você tiver um professor, uma academia, um grupo, um colega, e colegas de treino, uma equipe que pensam da mesma forma, pô, vai lá para você se desestressar, para você extravasar a sua energia. Eu chamo de despressurizar, a pessoa está com aquela pressão psicológica bem agitada, daí vai para a academia. Então, a academia tem que ser um ambiente favorável, um ambiente saudável, física e emocionalmente. Então, esse objetivo, fazer com que isso aconteça, é papel de todo mundo que está na academia. E não apenas do mestre, ou do professor, ou do aluno X, ou do aluno Y, ou do instrutor. Isso tem que estar ali, isso tem que ser uma essência, tem que ser um cheiro dentro da galera, dentro da turma. Todo mundo tem que prezar por isso. Eu falo, eu chamo de seleção natural. Todo mundo tem que estar lá com os mesmos objetivos. Então, tem que ter confiança, tem que ter segurança na hora do treino. Então, isso tem que partir de todo mundo. Aí, quando você pega um professor, ou um mestre, que vai fazer uma sombrinha de luta, porque até, esse mesmo mestre, esse mesmo professor, pode estar estressado por alguma coisa que aconteceu. E aí, ele não pratica o espírito do taekwondo, o espírito das artes marciais, vai para dentro da academia estressado, pressurizado, com a cabeça a mil, e acaba descontando em quem não tem nada a ver com a história. Então, também são diversos fatores que precisam ser analisados. O professor, eu, o aluno, bateu, entrou, botou o pé na porta da academia, entrou no tatame, seja lá onde for, se você treina no tatame ou fora do tatame, você tem que esquecer o que aconteceu lá fora. Se você está estressado, dá teu jeito, desestressa lá fora. Não traz isso para dentro da academia, porque isso vai gerar um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio social ali dentro, e isso pode causar problema. Então, tem que sempre fazer isso, gente. Pô, chegou na academia, limpa a cabeça de vocês. Ah, mas não dá, porque eu estou estressado, isso aqui. Isso é um trabalho mental. Isso é mindset. Você vai precisar fazer isso. Isso faz parte da tua vida. Como é que você vai sair de um trabalho, ou brigou com alguém, vai ficar pensando, 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 pô, pô, estou com raiva, estou com raiva, vou descontar em não sei quem. Ah, quer descontar em algum lugar para despressurizar? Desconta num saco de pancada. Desconta num bob, quem tem aquele boneco de pancada. Mas não vai descontar em outra pessoa, que não tem nada a ver com a história. Você pode colocar a saúde dessa pessoa em risco, até a vida dessa pessoa pode colocar em risco. Então, como é que funciona? Lá na minha academia, já aconteceu de chegarem alunos lá e falarem, pô, mestre, eu queria fazer uma lutinha contigo. Eu senti no aluno que era algo mais voltado para o desafio. Queria me testar para ver como é que é. Eu só fiz uma pergunta para ele, simples. Eu falei, você tem certeza que você quer fazer uma lutinha comigo? Qual é o teu objetivo? Aí a pessoa mudou de ideia na hora. Eu só perguntei se tem certeza. É claro que eu não ia espancar ninguém, eu não ia bater firme em ninguém, mas esse foi um trabalho mais mental do que físico. Eu não precisei fazer a sombra de luta com o aluno. Simplesmente o aluno já... Dali para frente, esse aluno, ele passou a ser uma pessoa sensacional. Já fiz sombrinha de luta com ele também. E assim, foi super tranquilo. Porque aí eu senti que não era desafio. Então, você tem que ter esse poder de percepção para saber se você está querendo fazer uma sombrinha com alguém mais graduado porque você quer aprender mais. Ou seja, você coloca numa posição em que você está assertivo para aprender mais coisas. Você não está querendo ali se comparar e mostrar para outra pessoa que você é melhor ou pior do que ela, enfim. Não é isso. Se você tem essa mente, essa mentalidade de querer fazer uma lutinha, uma sombrinha, às vezes um pouquinho mais firme com os mais graduados, você tem que ter isso na cabeça. E o mais graduado tem que perceber e isso faz parte da responsabilidade do amadurecimento de um faixa preta ou das pessoas que vão avançando de faixa. Eu sempre falo. Quem avança de faixa, quanto maior a sua graduação, maior a sua responsabilidade. Então, o mais graduado que está ali com uma responsabilidade maior do que o menos graduado, ele tem que sentir a luta. Ele tem que sentir o combate. Pô, viu que o combate está esquentando, está fugindo do âmbito técnico e está indo para o âmbito pessoal, psicológico, de raiva, alguma coisa assim. Interrompe. Eu cansei de interromper a luta por causa disso. Eu lutando. Eu lutando e também como professor. Sempre tem que ter o professor ali, controlando a turma. Pô, viu que o clima esquentou? Calhou, interrompe, se cumprimenta, junta os dois ali e acabou. Dali para frente não pode ir. Tem que ter um teto. Tem que ter um limite. Então, o professor tem que estar antenado. E é papel de todo mundo controlar isso. Todo mundo. Não apenas o professor, mas os alunos também. Viu que está tendo ali? O clima está esquentando, já está fazendo aquela cara mais feia, não está aquela coisa mais tão saudável. Bom, interrompe, acabou. Pô, meu professor, parou por aqui, não está dando mais. Achei que o clima esquentou, a adrenalina subiu demais, não está legal. E aí, isso sim se torna saudável. Então, a minha sugestão, como professor, como mestre, como aluno, é preze pela saúde física e mental dentro da academia. Tudo que vier para o lado negativo, que te causar risco, que te causar possíveis problemas, elimine, deixe aquele ambiente ser um ambiente saudável, um ambiente favorável, que a galera entre ali, em alguns casos até estressada, mas sai dali, livre, leve e solta, para fazer a sua vida no dia seguinte, para dormir saudavelmente, com a mente tranquila, com a mente relaxada, com o corpo cansado, para que ele tenha um bom sono, um sono inteiro, sem interrupções, um sono mais leve, sem aquele peso, aquela necessidade, sem ficar acordando de madrugada. Isso tudo faz parte da rotina de treino. Então, isso é o meu recado que eu tenho para hoje. Eu já fiz quase 15 minutos de vídeo, já nem estava planejando fazer isso tudo, mas eu gosto de falar bastante para que você entenda o que eu estou falando. Eu não quero que você faça exatamente o que eu faço. Eu quero que você entenda o que eu falo, tire as suas próprias conclusões, e crie a sua própria metodologia. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.